A grande maioria das dúvidas, das perguntas que eu recebo aqui no canal são sobre situações emocionais Por e-mail, no Instagram, no Messenger Aqui no canal, muitas vezes, as perguntas são relativas a relacionamento dor emocional Eu quero aprofundar um pouquinho hoje com uma pergunta de uma inscrita do canal a respeito de solidão e apego Oi pessoal, antes de você continuar assistindo o vídeo eu tenho só um recadinho que é o meu próximo evento Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba do dia 16 a 24 de novembro O amor é o poder É um retiro que está imperdível, gente Nove dias de tempo de qualidade comigo Eu sou professora espiritual Mais informações aqui no descritivo do vídeo Essa pergunta de uma moça do Instagram cujo usuário, o nome dela lá, é Livi Avelino Eu vou chamá-la de Livi, ok? Então, a pergunta dela é Queria que fizesse um vídeo sobre solidão ou apego emocional Que é uma das coisas que me fazem sofrer muito hoje Me sinto solitária em vários pontos da minha vida Sozinha no mundo E ao mesmo tempo apegada à minha namorada Que é totalmente desapegada de mim Livi, eu sei muito bem do que você está falando Porque se tem uma dor que eu conheço É essa Então, vamos falar um pouquinho de solidão Olha, amiga Todos nós, sem exceção Somos sozinhos no mundo Sabe por quê? Olha só, uma coisa que eu gosto muito de fazer É conhecer professores espirituais pelo mundo Então, aqui, por exemplo Eu estou gravando esse vídeo no Havaí Vim entrevistar um professor espiritual aqui Galo cantando Porque essa ilha aqui de Kauai Ela é cheia de galos E os galos cantam o tempo todo Então, estou realmente aqui Vim ver um professor espiritual aqui O Howard Wills E eu conheço muitos Em muitos lugares do mundo Eu gosto de entrevistá-los E perguntar para eles A história deles A vida deles Qual não foi a minha surpresa Quando, ao longo das minhas entrevistas Eu fui vendo Que cada um deles Tem uma vida completamente diferente do outro E o caminho que eles trilharam Para conquistar Esse estado de consciência espiritual É diferente para cada um Então, tem gente que foi meditando Tem gente que foi Do nada A pessoa teve uma experiência mística Outras pessoas Foram através de um processo De depressão De desajuste social E então Se encontraram Ou seja A história de cada um É muito particular Ou seja É solitária O nosso caminho individual De retorno A consciência cósmica É individual Como eu acabei de dizer A vida É como se fosse Assim Um quebra-cabeças Que fosse te mostrando Peça por peça Através de certos sinais Através de pessoas Que você conhece Qual é Essa trilha Que é importante Você seguir Para encontrar Essa consciência cósmica Da qual algum dia A gente se sentiu separado Então É solitário Mesmo Não existe pessoa Nesse planeta Que não se sinta solitária A gente percebe Que o nosso caminho É único Só que a gente Não aceita isso Sabe por quê? A gente fica querendo Formar um grupo Assim Fazer tudo junto Porque é claro Que é mais gostoso E mais divertido E nesse conjunto Da gente juntar Todo mundo E fazer as coisas juntos A gente se atrita Né? É difícil também Porque a gente não entende De que o outro É um espelho nosso Das coisas que não aceitamos Em nós Das coisas do ego Que a gente não entende ainda Então fica tudo Muito complicado Mas assim É a vida terrena Assim É esse videogame Aqui Em que a gente Está inserido E jogando Em 3D 24 horas por dia A sua vida toda Até perceber isso Que é um jogo Que é uma brincadeira Que não está acontecendo Nada de muito sério Mas então Nesse jogo Nesse videogame Você é um jogador Único E você tem que fazer Aquele caminho todo E passar por todos Os obstáculos E chegar Não sei aonde Sozinha Não tem jeito Então o sentimento De solidão É um sentimento Humano Que todos Nós Compartilhamos Vamos chamar assim E a questão Do apego emocional Bom O que de fato Nós queremos Enquanto consciência É voltar A consciência plena Uma vez Eu tive Uma experiência Com essa consciência Plena Que eu chamo De minha experiência Com a luz Eu vivi Uma experiência Quase morte Algumas vezes Eu já contei Aqui no canal Mas eu não vou contar Agora E eu Entrei nessa luz E pra mim Era um estado De De absoluto amor De Paz De união Com tudo que existe Era maravilhoso Tanto que eu não queria Voltar pro meu corpo Não queria voltar Pra terra E pra vida Mas tive que voltar Essa sensação De amor É o que todos Nós buscamos Essa Essa vontade De viver Essa plenitude Todos nós buscamos Mas a gente confunde isso E a gente acha Que vai viver isso Com outra pessoa E põe nas costas Da outra pessoa Esse peso enorme De nos entregar Isso que não está nela Que está Em nós Em algum lugar Em nós Sabe onde isso está em nós? Aqui No seu coração No seu sentir No lugar Onde Deus mora Em você Aquela luz Que eu encontrei lá Na minha experiência Quase-morte Ela está em mim É a minha casa Interna É o meu lar E quando a gente Percebe isso A gente tira O peso do outro Eu também Eu fui uma pessoa Extremamente apegada Ao meu namorado Extremamente E muitas vezes Ele me largou E muitas vezes Ele fez outras coisas E muitas vezes Tivemos atritos E eu sofria muito E eu acho Acredito que eu parei De sofrer Quando eu tirei Esse peso dele Não é ele Quem vai me fazer feliz Não é ele Quem vai me dar amor Esse amor Vem de outra coisa De outro lugar Eu entendi isso Depois da minha experiência Com a luz Essa luz Está aqui E quando Eu vou para a natureza Quando Eu falei Estou aqui no Havaí Quando eu vou para uma praia Aqui que eu gosto muito Sinto meus pés na areia Entro em unidade Com essa praia Escuto o galo cantando Quando Eu estou aqui fazendo vídeo Conversando com você Quando eu estou Com esses caras aqui Que fazem os vídeos comigo E a gente Dá muita risada E conta piada E se diverte Eu encontro Esse amor Eu encontro de novo isso Essa experiência com a luz Isso tira o peso Da outra pessoa Quando tira o peso Do outro Ele se sente mais leve E a mágica acontece Porque ele te ama mais O outro te ama mais A tua namorada Te ama mais E assim A gente fica mais tranquilo E mais feliz Então Livre Estou te chamando assim Fica tranquila A solidão É inerente ao ser humano Todos nós nos sentimos assim Esse amor que você busca Esse apego É porque você está colocando nela Algo Que você precisa buscar aqui Em você Nas coisas que simplesmente Te fazem feliz na vida O amor é disponível O amor é tudo o que existe Tudo o que há É a única energia que existe É a energia de Deus E Deus é puro amor Então você encontra isso Em qualquer coisa Se você pegar uma pedra No meio da natureza Colocar essa pedra No teu colo Assim Sentir a pedra Você vai sentir O amor Vindo da pedra Se você colocar Suas mãos na areia Você vai sentir O amor Vindo da areia No mar No vento Em tudo o que existe Busca se conectar Com isso Tira o peso dela Espalha isso Para tudo o que há E aí você vai encontrar O que você está buscando E aí eu acredito até Que esse sentimento De solidão Vai se dissipar Porque você E tudo o que há São um só Um grande beijo Para você E para todo mundo Que está assistindo aí Gente Não esqueça Se você gostou do vídeo Dê um gostei aqui Se você não é assinante Do canal Ser Felicidade Assine o canal Acione o sininho De notificação Que assim você fica sendo notificado De todos os vídeos Que eu lanço Eu lanço Três vídeos por semana E muitas vezes Algum vídeo surpresa Lives por aí Eventos Então Fique ligado Deixe para mim Seu comentário Que eu procuro Ler todos os comentários Quando o vídeo é lançado E respondo dúvidas Que você tenha Até o próximo Tchau